Peço aos nobres pares o entendimento desta moção que tramita, então, esta PEC, que dá a consistência a esses serviços que tem feito de uma forma esplêndida, independente da religião, vários templos, principalmente no momento de pandemia, foi um fator fundamental a todos os serviços públicos, dando assistência de mantimentos, roupas, donativos, naquele período tão difícil que foi a pandemia, e também a todos os outros momentos difíceis de tragédias, como o Brumadinho, e vários exemplos que nós podemos aqui elencar de quanto tem sido de extrema importância esses serviços por essas instituições religiosas. Mas a proposta também vê sobre este benefício a construção de creches, asilos e comunidades terapêuticas, que também, de uma certa forma, tem auxiliado muitas pessoas que têm sido vítimas das drogas, situações de nossos idosos em asilos. Então, eu peço aos nobres pares a aprovação desta moção. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado. Palavra, Presidente. Palavra, Rafael Bueno.